O diretor operacional da Vale, na época da tragédia em Brumadinho, disse hoje que o alto escalão da mineradora sabia que a barragem estava com trincas e erosões. Mesmo assim, afirmaram que a estrutura era segura. O depoimento foi dado à CPI da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A escora de madeira é um improviso para o teto não desabar. Além da estrutura da casa estar comprometida, dona Rejane e seu Ricardo, que moram neste sítio faz 30 anos, reclamam que não há mais faxina que resolva. Para a família, o problema está na porta. Dona Rejane e seu Ricardo moram em frente a uma mineradora. A CPI, que apura o crime da Vale, agora quer saber se, além de trazer prejuízo para os vizinhos, a atividade da empresa também contribuiu para o rompimento da barragem de córrego do Feijão. O motivo está nos meios que a mina usa para extrair minério de ferro na região. A MIB Mineração está há 11 anos em Brumadinho e a apenas 700 metros da barragem que se rompeu. Para a CPI da Assembleia de Minas Gerais, os explosivos podem ter ajudado a acelerar o desmoronamento da estrutura. Este relatório da própria Vale mostra que, quatro meses antes do crime, a barragem já tinha trincas, erosões e escoras. Interrogado, o diretor operacional afastado da Vale confessou que sabia de tudo isso, mas que, ainda assim, não acreditava que a barragem ia desabar. A barragem, em Brum, tinha fator de segurança adequado. A lavra era viável, obviamente, seguindo projetos executivos e acompanhado do pessoal técnico especializado. Silmar Silva também disse que as decisões de segurança sempre cabiam aos geotécnicos. Nós já temos a cariação aprovada entre funcionários das duas gerências, corporativa e geotecnia operacional. E, se necessário, for para a conclusão dos trabalhos com os escalões superiores, também faremos. Hoje, mais de cinco meses depois do rompimento da barragem, os bombeiros encontraram mais um corpo que estava praticamente intacto. O corpo encontrado hoje foi identificado, agora há pouco, por exame de DNA. Ele é de Carlos Alberto Pereira, funcionário terceirizado da Vale. Logo após a tragédia, o Ministério Público entrou com pedido de paralisação das atividades da mineradora MIB. A Justiça aguarda a perícia técnica para se pronunciar. Nós procuramos a empresa, mas não obtivemos resposta. 23 famílias de Itatia e o Sul, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, tiveram que abandonar as casas. Um novo estudo da mineradora responsável pelo complexo Serra Azul revelou que, em caso de rompimento da barragem, uma área maior seria atingida.